Vandereleite Vandereleite? É o apelido do amigo do meu pai Qual o nome dele? Vandereleite Tá E eu sou o João? Pai O apelido da Patrícia é mãe, não é? Não Qual que é? Zica Eu junto com você eu fico idiota, pare de zonho Mônica eu sou a droga dele, eu sou o LSD dele Não, você é o... Minha Luz Não, eu... Você também? Fico mais sem graça A questão é... Nossa Maradona Põe o Maradona loucão, vai Eu gosto Aí ó, essa aqui Bacanda forever E o cara olhando e falando Nossa, que vergonha Mano, a questão é que É o mesmo dia daquele outro vídeo lá E a gente vai reagir a mais vídeos Porque mano, a gente foi perdendo a noção E foi vendo um monte de coisa E aí a gente vai trazer coisas que a gente dá risada aqui Que é aqueles brinquedos Tudo errados Tudo estranho Traga 25 de março igual a nós Nós não tem o Homem-Aranha que tem uma metralhadora Tem um fuzil Um fuzil, né? De mira, viado A gente vai ver os brinquedos enfadonhos For Ranger Space Os caras tudo verde Porra do Batman Olha lá, Homem-Aranha de moto Spider-Man 2 Spider-Man Spider-Man O que que é isso? O Pikachu ao contrário Pifa Os brinquedos falsos mais bosta do mundo Eu queria muito ter uma coleção desses brinquedos Nossa, que isso? Imagina você andando na rua ver um móvel desse Pikachu estuprador Pode ir para O cara O cara O cara não pode ver um bicho Pega meio Caraca, que horrível, mano Como a bicicleta A bicicleta normalzinha O cara todo Pá, arrumadão, vermelho Pá, arrumadão, vermelho A bicicleta verde com as rodas rosa que deu amarelo Nossa, olha, chorei, mano Batman Tem 5 Homem-Aranha na embalagem Ó, uma aranha Bizarro Que isso? Ó, fala em fadão e quem tá aqui, ó Tá novo aí na foto Novo caralho Caralho Como que isso é de verdade? Homem-Aranha que a mão usou Meu bem nem se eu tenho a cabeça Eu quero, hein Malandro, que... Ó a mão do Buzz Lightyear viado Que o que que é a... Os Avengers perto desse estado, né mano? Muito mais na hora Tataruga Ninja eu não gosto mais Pegou desgosto, né? Ó, doeu, eu juro, não é piada O coração dói Aquele bagulho lá acabou comigo Ó o batismo de cavalo O cavalo é bem maior que o batismo, viado Shrek Shrek Shrek, nervosão Ó o... O Darth Vader andando de carro de polícia Caralho, aí é foda, hein? Vai encher o verão É, tem que pôr a boca em aonde? Logo no pininho dele Pinho Nossa, o... O Mário se manda um bagulho de bosta aqui Nossa, olha a cara desse Mário aqui O Mário vai contratar pela Gillette O que 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 tá acontecendo? Que isso? Super Heroic Man É o Zou e é o Super Heroic Man não Mas não dá pra entender nada aí Ah, ele tá com o laço já armado já Ele tá em cima dele querendo laçar ele Esses são os Vingadores Power Ranger, Shrek, Batman E um carro E um carro O relâmpago Marquinhos Azul Azul Puta, que foda Ó o tamanho da mão do Woody, viado Cadê o chapéu? O Woody sem chapéu Tá parecendo um apresentador da SPTV lá O... Irmão no reino É um outro lá que é casado com a Tiziane Cesar Trale Parece o Cesar Trale, mano Olha lá, é o bonequinho do Cesar Trale Agora eu entendi Olha que foda a Elza Pregada no doce Caralho, mano Boqueteirão Superman Bravão Chegou o criminoso Oh, você não está fazendo isso? A criança põe o pau ali e se diverte pra galera É foda Exato Um que eu adoro Esse eu gosto Então o Reitor já pensa aqui Continua O cara vira mil monstros, viado Mil? Mil, olha aí, ó E é doido Eu vou comprar essa bola Não, e ela? Essa bola Vou comprar essa bola E relógio grande da porra Deve ser o relógio da catedral ali A bola do Billy Mill E os caras falam que eles fazem um puta bagulho O cara comprou mesmo a bola Eu vou comprar a bola do Billy Mill Eu vou comprar hoje, juro por Deus Meu sonho é a bola do Billy Mill Mas isso aqui é tipo É a minha É uns brinquedos subliminar, não é? Subliminar É o pintinho de ficar apertando tudo baixo, velho É pra dar tiro, só pela boca Tá, mas colocar água aonde? No cu dele Aqui, ó, viu? Isso também é maldade, né? Acho que o problema é você, mano Desculpa Olha lá Não, eu falei nada Parece eu, né, Ursinho Pooh É verdade Pensava que ele é gay Ah, ele é gay? Acho que ele pegava o Tigrão ou algo assim Que isso, mano? Não, ele é mulher, ele não é gay Ele é menina Winnie the Pooh Também conhecido como Ursinho Pooh Ou Pooh No Brasil é fêmea Havendo uma diferença entre o personagem dos desenhos e o urso original Caralho, Ursinho Pooh é ursinha Ursinha Pooh Pra deixar ele feminino, fica mal, né? Put... não Para com esses negócios O cara me coloca em frias Nós tá falando... Bicho Tá falando... Nós conversando parece aquele desenho Um catatauro Nossa... Tá me colocando em frias Não tá parecendo um personagem Eu sou o Zé Começou com a tatauro Caralho, desculpa, mano Mas não é, mano Volta lá pro Sérgio Atralha Vamos fazer react do Sérgio Atralha Foi de patins Você vai gostar Leandro de patins? Uma coxinha É? Uma coxinha legal Eu sou fã da... Glória Amarela Ela fuma maconha Vai pra... Vai pra África Da rolê de montanha-russa Pregada no ácido Tomou já... Bronca do Fred Mercury Ele é foda É mesmo? Já viu? Fred Mercury deu no meio dela Porque ela faz uma pergunta pra ele É, então... Quer ver um vídeo? Não, não, não Última vez, não, não Não Vai lá Não, vai acabar com a mulher Minha dignidade Vai vir de novo Ah, olha lá os caras batendo punheta Que isso aqui? Olha lá O Batman e o Robin A merda é desconfiança O Robin tá morenão aí, mano O Batman tá cego, mano Batendo punheta Homem-aranha de pica mole Que... Ai! Clica, clica, clica Uai! Cheio de dente a boca, viada Ai! Eu gostei Eu gostei do Pikachu Ficou legal Eu gosto de rato Olha o Harry Potter, eu acho Olha o Harry Potter, eu acho Não Ele tem rodinha, viada Quê? É o Mario? Com a cara do Mickey? Nossa Gol, tigal, chito, jiu Z Caralho, olha a minha terra esse brinquedo aí Galera, vim calar com ele Caralho Fala, viada Eu não respeito o seu canal É, eu tô vendo Nossa 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 Vem cá, vem cá Nossa Não, fica aqui, fica aqui comigo Fica aqui comigo Vai sentir, você não se ama Nossa Mas evita o câncer Se peidar, previne o câncer Por que existe o câncer de próstata? Porque é no saco, não é no cu O câncer de próstata é no saco? É, a próstata é no saco Mas enfia o dedo no cu até ir no saco Que isso Vai tocar a próstata Nossa, vai tocar a próstata Não sabia Julio descobre onde fica a próstata Que isso A próstata é no saco E ganha cultura, fiquei sabendo A próstata é no saco Sim, mano Mamá Desquilo 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 Desquilo, mano Desquilo, mano Porque você descei Tá com frio, gato? Mamá Eu sou a favor da gente criar um karaokê Um quadro de karaokê Pra mim? Eu acho E aí a gente assiste em volta E comenta Eu sou bom, mano Você de fone Sem se ouvir Cantando Desafio tá lançado Crie um canal de karaokê logo Rapaziada, não calma esse vídeo aí Se inscreve no canal do Julio É isso, espero que você tenha se divertido, viu? Muito obrigado Espero que vocês também tenham se divertido Eu não aguento mais rir Se inscreve aqui no canal do Igão Triste o ano todo, né? Nossa, mano Isso é louco Vou andar de bicicleta verde ali Com uma camarada É nóis Nossa Goodbye, everybody Ah, não, vai voltar a cantar Puta que pariu Nem que pariu Vagabundo